Olá pessoal. Sobre micro-ondas, tem uma pessoa que me comentou no comentário. Eu achei muito legal, porque é sobre o vazamento da micro-onda, ok? Bom, primeiro, a micro-onda nova não vaza. Mas, você pode acreditar que ele pode vazar também. Por que não vaza? Porque todo eletromagnético, a luz, eletromagnético de radiação, eletromagnético com micro-ondas... Ele não passa uma caixa metálica fechada. Ou uma rede, chama-se gaiola de falade. Falade que descobriu esse efeito. Então, o micro-ondas por dentro, ele é vestido de metal. Ele forma uma gaiola de falade. Não pode vazar. Bom, como você não sabe se esta vazando ou não, então, você faz um teste, ok? Você pode testar com o seu celular. Como você faz? Presta muita atenção em tirar a tomada do micro-ondas. Desliga. Ok? Tirar a tomada do micro-ondas. Desligou. O micro-ondas não podem funcionar nessa hora, ok? Você só vai testar se deu ou não tem vazamento. Então, pelo amor de Deus, não coloca o seu iPhone dentro sem desligar. Tá? Desligar o micro-ondas na tomada, ok? Primeiro. Segundo, coloca o seu telefone no celular. Está ligado? Dentro do micro-ondas e fecha. Tá? Porque esta desligado, não tem problema. Não vai cozinhar o seu iPhone, pelo amor de Deus. Tá? Aí você usa outro aparelho telefônico, outro celular, chama aquele telefone que esta dentro. Ok? Se você chamou o seu telefone que esta dentro e ele tocou, esse micro-ondas já não presta mais porque tem vazamento. Por quê? Assim que você ligou o micro-ondas que conduz o sinal do celular e entrou, porque a micro-onda de dentro também pode sair. A onda pode sair. Então, ele tem vazamento. Se você ligou o número do seu celular dentro e ele não tocou, o micro-ondas esta ótimo. Ok? Desligado? Dá. Desliga o seu micro-ondas primeiro. Arranca a tomada do micro-ondas, tomada da parede, ok? Não pode usar o micro-ondas para cozinhar o celular, não. Arranca a tomada do micro-ondas. Coloca o celular dentro, fecha e diz que o outro celular liga esse número que você esta dentro. Vê se ele toca. Se ele tocou, ele tem vazamento. Saiu, entrou ontas, não pode. Não tocou, esta perfeito, ok? Obrigado por assistir.